MISSÃO IMPOSSÍVEL Jovem Pan Olá, olá, olá Animação Yo, yo Animação Ó, já tamo no ar, hein Já quero falar pra você, já se inscreveu aqui no nosso canal? Se inscreve, ativa as notificações Compartilha, fala pra todo mundo Tem aquela sua amiga que te liga? Falando, ai, preciso de um conselho Aquele menino mandou mensagem Fala pra ela, ó, encaminho a missão impossível, entendeu? E fala que ela pode assistir Tem conteúdo inédito toda semana Enfim, estamos aqui, comenta, compartilha, se inscreve Eu queria umas histórias de cobrança, né? Ligar cobrando, ó, fulano está me devendo Hein, Lígia? Já podemos pegar sua agenda, então, Bob Ah, não, aí não Vamos lá, olha só, Lígia Você acha que tem algum segredo pra segurar alguém num relacionamento? Antes de falar, vamos lá Para mais um vídeo Quero nem ver o que tem aí Só tem uma coisa que faz o homem não trair sua mulher Não é amor, não é os filhos, não é a inteligência dela O corpão, o jeito que ela trata ele Senão não teria um monte de mulher que faz de tudo pelo homem e é traído Ele só não trai quando ele tem honra É fiel a si mesmo Escolheu estar contigo O relacionamento pode estar uma merda Mas pra ele é questão de honra chegar e conversar Se for pra terminar de boa Se não, vamos ver o que tem pra resolver pra continuar Aí podem me falar Ah, mas isso é machismo O homem só se importa com ele Pô, daí tá de sacanagem, né? Eu tô falando de um homem que não trai e vão achar ruim ainda Claro que o teu amor importa Ele te ama Ele quer te cuidar, te proteger Justamente por isso que ele tem a honra dele De cuidar de você E o teu amor, o jeito que você trata ele Só vai aumentar essa honra dele Só que se ele não tiver essa palavra Tu pode fazer de tudo Pode ir pra academia, ter um corpão, botar silicone E o cara vai te trocar Outro ponto importante É que ele não muda de opinião fácil Ele discorda de você às vezes Sabe te ouvir Mas ele defende o que ele acredita Se ele acha que uma coisa é errada Ele vai bater o pé Ele não vai ficar com medo de te desagradar e te perder Porque ele é fiel a si mesmo E ele é fiel àquele relacionamento que ele escolheu Ele sabe o que ele quer pra vida E aí tu percebe no dia a dia Nos objetivos dele Se ele sabe bem claro onde ele quer chegar Esse cara tem honra E ele sabe o que ele quer com você Siga e junte-se aos 200 mil românticos Aprenda a escolher o amor que merece Olha, algumas coisas que ele disse Eu até concordo De estar lá junto com a mulher Que ama a mulher Que está fiel à mulher Agora pensar em si mesmo E só em si mesmo Aí eu não concordo Né? Pô O cara se Pensa em si mesmo E pra ter a honra A honra Ele falou muito em honra ali Não sei Você não entendeu nada que ele falou, né? Porque era pra você Pra mim a primeira coisa que eu pensei Eu não tô nem aí Por que ele vai falar O que eu quero saber do homem que trai Pra mim é que você tem o homem Que você gosta Tá com ele Se fez alguma graça Que passou do seu limite Asta lá vista Não fez, tá aqui Tem muito o que pensar Não, tô preocupada comigo Com o meu trabalho Se eu tô indo bem O marido eu faço a minha parte O namorado faz a minha parte Tá bom, tá bom Não tá Passar bem Mas daí vou ficar escutando Vídeo de homem me falando É, não É que ele se achou Ah, amigo, lindo Então que bom Monta um blog Mas tem público, né? Tem um monte de gente Isso aí eu falaria pras mulheres Gente, vamos fazer isso Não, né? Porque o cara O que não trai É por causa disso Daqui eu tô nem aí Vai ver o tempo Eu prefiro assistir um vídeo De uma receita de cookie Do que preocupar Se o cara vai me trair Se um dia o problema Cair no meu colo Fala um beijo Tchau Tem oito bilhões de habitantes Tenho obrigação De encontrar outra pessoa pra mim Tchau Eu quero um vídeo novo de churrasco Outras formas de fazer churrasco Vamos pro conselho? Hã? É Não entendi nada Você falou cookie Eu quero churrasco E agora, Lígia Mendes Temos conselho aqui no Missão Oi, gente Me ajudem Tenho 26 anos Meu esposo, 32 Somos casados desde 2020 E temos um filho Bom, na minha frente Ele me parece respeitar Mesmo que às vezes Sinta que ele não gosta Que eu fale na roda Por não poder parecer, enfim Há algumas semanas Vi que ele Seguiu o perfil de uma moça Até aí normal Mas ele começou a curtir Fotos sensuais dela Bonitas E isso me incomodou Ele tem minhas fotos no perfil E parece intencional Só que ele chama as meninas Nos stories constantemente Puxando o assunto até mesmo Meninas que eu não conheço Mas que trabalham na mesma área que ele Ele sempre dá um pitaco Elogio em algo Mas se eu perguntar Algo Já vou saber a resposta Ele diz Network Quero um conselho Deveria cobrar uma postura dele Ao mesmo tempo Não sei como foi o comportamento dele Para dar abertura para a menina Para a menina Dar em cima dele E ainda adicionar nos melhores amigos Enfim Contei várias situações Sou tímida Sou na minha Não tenho amigas Sou do interior E me sinto mal Por parecer Que ele pode fazer O que quer comigo Ou seja Ele está usando ali A rede de trabalho Né Que ela também participa E aí já está curtindo Outras garotas Inclusive uma menina em especial Ai o dele é muito fácil Falar o que eu acho dele Primeiro eu falaria Tem que ter uma amiga Vamos começar a fazer uma turminha Mesmo que começar a ter conhecidas Sabe assim Alguém no trabalho Mesmo tímida Uma pelo menos Para tomar um sorvete Para alguma coisa Nem que seja pela internet Quanto a esse cara Nossa Tchau Já terminou com ele Não já? Agora Enquanto a gente está lendo Seu conselho Você já terminou Fala que já Por favor Cara Que preguiça gente Essa altura do campeonato O cara fica chamando Menininha do Instagram Curtindo foto de gostosa Marcando encontro Chapaquerando Uma Elogiando Fraco Amador De quinta E que vai fazer a mesma coisa Com as outras Que está lá Doce ilusão Entendeu? O cara tem você do lado Não fala isso para você Se você tivesse A bem amada do pedaço O cara fazendo tudo para você E ainda tendo tanto amor Que transborde A ponto de dar para outra Você não estava nem no Instagram Fussando para ver o que ele faz Se você tem tempo E criou aí A pulguinha atrás da orelha Para ter ido fuçar lá Para ver o que ele anda Prontando no Instagram É porque ele está deixando você em falta Então acho tchau para esse cara Um que não dá para você E está oferecendo ainda para os outros Tchau O que você vai ficar fazendo com ele? Mané Você na sua E tímida Gente boa Com certeza Tem muito mais homens Querendo uma menina bacana Entendeu? Em ordem Tudo de bom? Do que mulher Atrás do mané A própria menina Coitada A única vontade De dar é dar um aviso Se ele não tiver foto Falando que é comprometido Porque se estiver bem feito Para ela também Se não tiver falando Fica esperta No caso é meu ex Futuro ex-namorado E que só promete Isso aí é promessa Quase de político Sabe? Que você não vai cumprir Porque ele não É marido Me trata mal em casa E está aí Dando em cima de você Cheio de quinta Tchau para esse cara E vamos arrumar essa amiga Para ter uma companhia E a desculpa dele é melhor Por causa da rede de trabalho Aí curte todo mundo lá Ah é Não é a rede de trabalho Que ele trabalha Com Online Enfim É isso Sacou meu irmão? Não perde seu tempo Com quem não te merece não O negócio é a gente Opa O negócio é Atender o telefone Alguém vai entrar No telão milionário A loira A louca Olá Olá E a Gi Você não é? Eu sou a Gi Que linda que você é Que sorrisão Que dente lindo Ah imagina gente Se Ligia fala O que eu faço Nossa minha filha Você está gatíssima Estou aqui todo frio De falar com vocês Gente Que delícia E aí os problemas Que a gente estava falando Tipo que não Quando você está Numa conversa E alguém te fala Alguma coisa Dá uma patada Ou fala uma coisa Que é meio De mau jeito Atravessado Que para a maioria Das pessoas Pode ser relevante Para você Pegava e quebrava O clima inteiro Ai amiga Tamo junto Eu também sou um pouco assim Tu me falou isso Falou Gi A gente está junto Falei Ai que bom Não sou uma louca Da fila do pão Porque sei lá E não é só questão De empatia Sabe Ligia Eu tenho assim Uma filosofia de vida De realmente A gente Ser gentil Com as pessoas Mas não sei Pessoal Me ouvindo Tô Eu não sou Que tá ouvindo Eu fico pensando Eu não sei se falei isso Quando a gente conversou Na rádio Mas quando você me fala Essas coisas Primeiro Eu vi Acho que ontem Ou anteontem Porque eu passei Mal físico Por causa do negócio Dos bichos Lá no Rio Grande do Sul E no meu caso Foi vendo as coisas Dos animais mesmo E aí apareceu Isso é coisa da internet Não fui eu procurando não Um negócio falando Sobre a empatia Quando ela é demais Que parece uma doença Tem um nome pra isso Porque tem gente Que sente uma coisa Fica com dó E normal E vai pra prática Continua seguindo a vida E tem gente Que aquilo ali consome Que a gente passa até mal É Por quê? Tem uma parte Onde as pessoas São muito mal educadas Hoje em dia Então eu acho que você É muito educada Por isso que as coisas te irritam Porque você deve ficar chocada Porque eu penso a mesma coisa de mim Tipo, nossa Como que alguém teve coragem De falar isso? Como teve coragem De fazer aquela pergunta? Como que pode ser tão sem noção? Por que não calou a boca? Por que não perguntou aquilo? Por que não viu que... Não é pode perguntar Esse tipo de coisa? Eu acho inacreditável também Mas a única solução a isso É a gente conviver Com menos gente Entender aqueles ditados De pai e mãe Que falavam A gente deve ter Você deve ser um pouco mais nova Do que eu Mas devemos ser De uma mesma Geração Que falava A gente não enche uma mão De amigos verdadeiros E é isso gente Pra conviver real Dá pra conviver com dois Três do resto São coisas que O povo pro trabalho O povo pra isso Ou pra aquilo Não dá pra todo mundo Virar o melhor amigo de fãs Porque as pessoas são doidas É uma falisca em um É uma falisca em um É ter que fazer ali Um jogo de cintura Pra convidar todo mundo Pro churrasco Pra não faltar nada Pra não desagradar um É uma mãe que faleceu Daí não vamos abraçar Na hora do dia das mães Sabe? Então assim Ter esse cuidado Ah não vou falar tal coisa Lá no grupo da família Que vai afetar tal pessoa Isso E aí um e fala Tá Ai meu Deus Por que isso? Né? Então assim Aí o que eu quis trazer No meu depoimento Né? Que aí eu descobri Esse câncer neuroendócrino Né? Foi em novembro Foi uma coisa muito assim Assustadora Mas ao mesmo tempo O que eu vou dizer pra vocês? Parece que eu fiquei Meio entorpecida Assim sabe? Eu passei por essa fase Sofrendo Mas ao mesmo tempo Seguindo Fui Fui levando E o Missão Na orelha Caminhandinho Todos os dias lá 5 horas da tarde Ouvindo Lígia Ouvindo Bob Assim Tira Descompressão total Sabe? Então assim Até um pouco emocionada Porque me ajudou muito Ai também Não fala não Que eu vou chorar também Verdade E aí Quando a Lígia trouxe Aquele dia Aquele O conselho Tipo Não tem muito o que fazer Né? Vai diminuindo Vai Enfim Vai fazendo o seu Vai trazendo Palavras boas Para as pessoas E a gente vai disseminando O que a gente pode E é isso Que eu vim fazer Aqui hoje Né? Dizer assim Que não vou fazer Quimioterapia Igual a Lígia falou Se precisasse fazer A gente enfrenta Vamos embora Mas eu acredito Que muito do otimismo Sabe Me trouxe aqui hoje Era ruim Era um diagnóstico Bem complicadinho Foi para dois estudos Uma coisa meio estranha Assim E que meu médico Associa muito Por essa questão Emocional Então aí Vindo de toda A nossa conversa Né? Toda essa questão De a gente ficar Abrangendo o mundo Essa super empatia Hipersensibilidade Que a gente tem Que frear um pouquinho Ele falou que foi uma coisa Que você mesmo Desenvolveu em você Por causa da ansiedade Do nervosismo De tudo É uma das causas Não tem Não tem No estudo mesmo Não tem como dizer Nem eletitado Nem alimentação Mas é porque eu acho Também que a gente Fabrica as coisas demais A gente complica A gente complica O que que você Desde que soube disso O que que você já pensou Já percebeu Que você pode fazer Para melhorar isso Para se sentir mais leve Nesse comportamento E para melhorar isso Ser um pouco mais desgarrada Assim Eu tô praticando O desmame De várias situações De vida Assim Vou fazer a minha caminhada Às 5 Ouvindo missão É às 5 Eu desligo agora O trabalho E vou às 5 Antes não Aí deixa eu voltar lá Mais um e-mail Deixa eu voltar lá Ver se meu colega Tá precisando Deixa eu voltar aqui Aí eu vou sair Fazer a caminhada Aí tem que pensar E passar no mercado Comprar outra Vigar pra avó Não Eu vou sair Vou fazer a minha caminhada Então eu tô tentando Fazer as coisas É um desapego Que você tá fazendo Não sei nem ser desapego Eu fiquei querendo analisar isso Que você percebeu na prática Porque você passou Por essa situação Viveu isso Então é Sabe o que me fez? Vê se faz sentido A gente Toda vez Que tá preocupado Com alguma coisa Olha só A preocupação Até a mão Veio aqui pra cabeça Ela tá da sobrancelha Aqui pra cima Ela tá no mental Ou seja Ela tá Na imaginação Tudo que você falou É que você trouxe Você Pro presente Das situações Eu não vou estar Fazendo caminhada E pensando Nossa Eu vou estar lá Eu tenho que ir ali Ligar meu celular Deixa eu ver se o fulano Mandou aquela mensagem E o fulano que tá me esperando E aquele negócio Se eu atrasar lá na minha mãe Eu tenho que fazer caminhada Mas caminhada tá rápido Aí a roupa que eu vou pra trabalhar Já tá montada em cima da cama Tá vendo como eu te entendo Eu sei porque Sabe Não perder nada E aí antes de dormir Eu fico ansiosa E aí eu tenho que fazer respiração Eu tenho que fazer Eu falo Gente Eu trabalho só há 25 anos Só isso Trabalho que eu tenho E Por que que eu fico ansiosa No próximo dia Entendeu Então é muito É muito estranho até Mas é uma coisa que Me acompanha pra vida toda Sabe Amada Eu acho tão bom A gente tá falando disso Por isso que eu fiquei Perguntando de Na prática Quais foram as coisas E é excelente você falar da caminhada E qualquer outro Que você lembrar você fale Porque a ansiedade É uma das coisas que mais tá fazendo O povo em vez de fazer isso Tudo que a gente tá conversando aqui Tomar um remedinho E só vai criar mais um problema Em vez de entender Isso tem a ver com a ansiedade Até com o celular Com essa tecnologia Com esse mundo de agora Que vai deixando a gente mais ansioso A gente tem que relaxar Não é porque o celular Fica ligado 24 horas gente Que a gente tem que olhar A mensagem do WhatsApp 24 horas Não é porque o Seu diretor O Léo Meu diretor aqui do Missão Impossível Se ele hoje à noite Tiver uma ideia E me mandar Eu Aliás que eu não vou ter nem mexido No celular Mas eu enxergo isso Como é quase como se fosse assim Ah ele me mandou Só pra ele não esquecer Não é que eu tenho que pegar E responder E já falar alguma coisa As pessoas perderam O senso da Urgência E acho que quando a gente Dá exemplos na prática Deve ter um monte de gente Que vai assistir Vai falar Nossa eu passo pela mesma coisa Gente Esse negócio Em vez de pensar assim O que a gente tá pensando agora Igual falamos de preparar roupa antes Em falar Gente Eu tenho que entender Que a roupa nem é tão importante assim Que dane-se Que eu pense nela Enquanto eu estiver passando sabão no corpo Não tem que ter Eu me vi comprando Um Os dois negócios Tipo duas araras De pendurar roupa Novas No meu negócio Pra eu organizar as roupas Durante a semana Que eu vou usar pra trabalhar Isso porque eu tinha visto Uma menina Tipo num blog Falando Maneiras de organizar Não Vão desorganizar um pouquinho Vão relaxar naquilo ali E não ficar tão nessa história E fazer o que a gente tá fazendo Tipo isso Nós duas conversando aqui Se a gente tiver as duas inteiras Não dá tempo Da gente ficar preocupada Ou ansiosa Ou pensar em outra coisa Aí a gente Até boceja Relaxa Tipo Vai voltando pro corpo mesmo É fazer as coisas inteiras Fez sentido isso pra você, Gi? Sentido total E é justamente Sabe o banho? Meia hora de banho Não, Gi Toma banho de 15 minutos É o tamanho do meu cabelo E lava assim E tira o shampoo assim, ó Em vez de só Relaxa e tal E assim Gente A gente tem muita coisa pra fazer Durante o dia Eu sou uma pessoa Que eu não fico desocupada Segundo nenhum Dá pra ocupar O tempo inteiro Tem um gatinho Coisa mais linda Só não vou apresentar Aquele que tá por lá O Garfield Sabe? E é muita coisa Muita coisa pra estudar Muita coisa pra ler Muita coisa pra ver Só que Pra que se acelerar Desse jeito, né? Foi onde eu cheguei Essa conclusão Eu lá no hospital Pós-cirúrgica Tive muito tempo Pra refletir, sabe? E fiquei lá Com os meus votos Eu falei Gi, mas por quê, né? Daí vamos tentar Fazer uma alta análise Vamos tentar frear isso aí, mulher Você tem quase 40 anos Bora lá? Não tem muito o que fazer Né? Terapia A terapeuta vai me explicar Ó, tem que diminuir Mas quem tem que fazer isso? É pra tocar a cabeça Com a gente, né, Lívia? Não, eu vou querer Que você vai me contar Nos seus truques também Olha, coisas que eu fiz Pra mim Eu tenho mania Eu tenho mania de gostar De ficar estudando E absorvendo informação De qualquer coisa Até ficar tentando Aprender língua nova O tempo inteiro Falei, não Eu vou pendurar o cérebro Que é o nome de um programa Aliás, que eu acho o máximo Vou pendurar o cérebro Vou ver coisa romântica Não que isso seja ruim Eu falei, faço tão mais bem Vou ver coisa bonitinha Vou ver receita no máximo Vou ler um livro romântico Vai tomar banho? Não Eu vou acender uma vela Antes de tomar o banho Eu vou pôr uma música Do meu celular Que aí eu tomo mais devagar Eu lembro que até a mulher Que eu compro shampoo Que eu compro Toda vez que viajo Eu compro um estoque Com essa mulher Ela falando Que ela querendo me vender Um negócio caro Aí eu falei Mas o que eu vou comprar? Shampoo pode ser qualquer um Tô preocupada com o negócio Ela falou Mas quanto tempo você fica Com o shampoo na cabeça? Falei, nada, ué Passa e enxágua ali Até arranjei Falei, não Deixa um pouco agir Aí eu já fiquei imaginando Olha pra você ver As loucas da ansiedade Falei, mas como assim Deixa agir? E a água caindo? E a água do mundo? Ela para de ser louca Dá um nó no seu cabelo Fica ali com o shampoo Fecha a torneira Escova o dente Embaixo da água Faz alguma outra coisa Mas eu vi A capacidade da minha cabeça Era muito mais De ficar procurando os problemas Do que de me deleitar Que é isso aí Vou fazer a caminhada Vou me deleitar Não, já vou ficar na preocupação Mas e se o meu amigo precisar? Peraí, esse amigo Tem 11 anos de idade? Tirando o gato aí A única coisa Quem precisa da gente É a gente, né? Não, exatamente Eu tenho uma irmã Que ela já passou dos 30 Uma hora fora Então é o único toque Que eu não deixo no silencioso No meu celular Isso também já consegui E final de semana Abandono Também abandono lá no cantinho Na verdade eu deixo aqui no escritório E fico lá pra dele Aí eu corro aqui E dou uma sondadinha Mas assim, é muito limitado Tô tentando Tipo, sai Sai daqui, sabe? Eu não fico olhando isso aqui, não E são mais as técnicas, né? Lígia Não tem muito o que fazer E eu vi uma missão Assim, babando o ovo mesmo É muito bom É muito bom Eu lá, né? Ai, será que eu vou fazer Quimioterapia? Ou não? Será que eu vou, né? Aquela dúvida Não vou botar uma missão aqui Daí a Lígia descascando um É aquele conselho Tipo, levanta a mulher Sacode essa poeira E vai ficar chorando Chora dois dias Levanta essa câmera Vambora Isso E olha que isso O Bob com esse rabinho Que tava lá Que ele tava Meu Deus Mas eu ria tanto desse Bob Te amo, viu, Bob? Você tava falando O meu rabinho Tá ridículo ou tá legal? Entendi Então, assim Aparência é aparência, né? Mas, ai, meu Deus Você é lindo Tira esse negócio da cabeça, por favor Obrigado Não, tô brincando Respeitando totalmente o seu gosto Mas, assim Só pra te trazer pro humor Daqui também Da conversa Eu também prestava muita atenção Nos seus looks Assim, você me fazia rir também Me fazia sorrir também E esse teu alto astral Sempre também O meu Bob Muito obrigado, querida Pô, muito obrigado E a gente está aqui À sua disposição Sempre que você quiser Não, mas eu tô gostando Ela tá dando várias dicas Do problema Que é o maior problema Da humanidade agora Que é ficar Ser consumido Assim, se acolheu um pouquinho mais Ah, eu fiz aqui Gente, perfeccionismo já era Muitos anos atrás, né? É, não é? Isso que você falou É uma coisa que eu acho Que eu preciso aprender também A gente tem que aceitar Os nossos defeitos, né? Também A gente tem que aceitar Quem não tem um pingo de ansiedade Hoje em dia Acredito que está muito feliz Está muito bem assim mesmo Em todas as áreas É difícil Ó, você deu uma aula Você pegou de uma coisa Que veio de saúde Que é o que mais desequilibra Todo mundo E encontrou nisso O seu ponto forte Para ser sua melhor amiga E recuperar o controle De várias coisas Que não eram nem problema, né? E ainda está dividindo Com a gente essa melhora Ah, imagina Com quem mais eu dividi Sendo que vocês foram Meus parceiros ali Tinha dias Que eu saía assim Com nona, garganta Sabe? Ah, meio Gente, não tem assim Muito sentido, sabe? Me ofereceram parar de trabalhar Ficar de licença E tudo mais Não Todos os dias Até o último dia Trabalhando E aí quando eu saí Sentava e falava Tá, e qual é o propósito agora? Pensar em problema? Não, vou para a rua Caminhar Né? Com a minha garrafinha de água Emissão no ouvido E ali, assim Daí entrava mesmo Nas histórias das outras pessoas E nos conselhos mesmo De vocês Né? Assim, eu sei que cada um aí Por trás da telinha É humano Com certeza, né? Cheio também Dos problemas Né? Mas é só para dizer para vocês Assim, o que a Lídia sempre fala Vou até descruzar as pernas Olha só Sempre Porque é para fluir a energia E para o negócio ir De verdade A gente propaga O que a gente pode compartilhar de bom E o que eu quis trazer É isso, assim Pelo menos uma sementinha, né? Quando a gente assiste aquela corrente do bem Eu sempre tive muita vontade De fazer isso, sabe? Que eu recebo Que eu acolhi Que foi muito bom para mim Queria trazer assim Se alguém está passando Por alguma dificuldade Algum problema de saúde Põe a missão Vai ler um livro Não fica aí Na bitolada E não adianta Não resolve Não resolve Resolve a gente Botar o sorriso Claro Nem sempre a gente vai conseguir, né? Tomar muita água E vamos embora Vamos embora Vamos embora Tomar muita água É ótimo Quando que você vai vir aqui Visitar? Ai, gente Então Eu gosto muito De São Paulo Não conheço muito Tá aí É capital Quem sabe Uma hora eu apareço aí Eu mando uma mensagenzinha Lixira Tô passando Manda antes A gente te leva Bola um dia Pra passar com você Você foi muito generosa Juro Foi um alento Assim Pro coração Uma inspiração Pra esse final de semana Que tá chegando E pra todo mundo Pro dia a dia De aproveitar Estarmos mais presentes Mais conscientes E mais felizes E mais gratos, né? Exatamente Eu sou super grata Sabe? Eu e minha mãe Pegando lá o resultado Na frente do oncologista Segurando a mão Minha irmã veio da Europa Pra cá Pra ficar comigo Esses dias Ficou me mimando Deitada comigo Fazendo um caponé E assim Aqui em casa Esperando ela E meu cunhado Que tem dois metros de altura Eu cheguei E a gente falou Que não precisa Que foi retirado Que agora é acompanhamento Nossa A gente fez muito churrasco A gente fez muita festa Tomei até cerveja bastante Aí sim Aquele famoso Vou tomar um porra E não me socorre Que eu tô feliz Não é isso? E esse sorriso lindo Que demais Tá bem Obrigada gente Imagina Nossa Uns 15 anos aí Desde o início de missão Vocês estão aqui comigo Desde a época lá Eu tenho que andar Busão Vida Vambora Mochila Agora que eu trabalho Mais tranquila Em casa Escritório Mas tá sempre Crescemos junto Então Né? Sim Sim Fuguinha aqui De felicidade De estar com vocês Ó Eu vou te mandar um whats Viu? Quero que essa amizade Cresça Pra mim Acho que é isso Missão é tão diferente Nesse quesito Que quando cria essa conexão Vão dar de falar Eu quero o whats Vamos sair pro cinema Sair pra jantar Gente Deve ter tanta coisa Pra gente conversar Exatamente Como diz você Lígia Daí a gente sai pra tomar um drink Que com o Bob Você vai tomar uma cerveja Combinado Eu sei que você é fina Linda Ficamos por aqui Querida Um beijo Obrigado mais uma vez Pela participação E esperamos você Outras vezes Fica à vontade Tá bom? Muito obrigada Lígia Aceito muito essa amizade Eu tô aqui Tamo juntas E ó Saúde Saúde Aqui Brilhe E vamos começar agora A falar no whatsapp Brindou tem que beber É verdade Amei ela E é isso né gente Foi especial esse programa de hoje Foi muito bom Muito bom ouvir um problema Desses que são Os sérios né Isso é sério mesmo Que ela teve Saúde E tá resolvido E ela contou pra gente Os artifícios Pra ficar livre e feliz Por mim ó Conchave de ouro Tá fechado o programa Vambora Um beijo minha linda castanha Missão impossível Até a próxima Esperamos vocês Missão impossível Jovem Pan